A manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi diante da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro e pela Rede Sustentabilidade, que para ele deve ser julgada procedente. As legendas apontam que a norma da prova de irregularidade da aquisição do ouro, o dispositivo da Lei nº 12.844, de 2013, afeta o sistema de monitoramento da extração de ouro e, em consequência, incentiva ilicitudes em atividade reconhecidamente exposta a irregularidades, com efeitos devastadores sobre o meio ambiente e as comunidades indígenas do entorno.